Não me vejo sem você Dois amantes presos num só coração O seu corpo tem segredos tão guardados São mistérios que só eu sei descobrir No meu corpo só você sabe onde estão Dos desejos que eu gosto de sentir Nós somos assim Como a flor e a raiz Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser muito feliz Sem preconceitos esse amor Inventa novas formas de prazer Muito prazer Não existe pegado entre nós Anjo meu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Você sou eu Nossos corpos se procuram Quando a gente está se amando Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser Muito feliz Sem preconceitos Sem preconceitos Este amor Inventa novas formas De prazer Muito prazer Não existe pecado entre nós Anjo meu Nossos corpos se procuram Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos cantos eu sou você Nossos corpos se procuram Você sou eu Obrigado. Queremos agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus nos deu de cantar ao lado dos nossos ídolos desde o início da nossa carreira. A gente cantava muitas músicas no Titozinho Chararó. Obrigado, amamos vocês. Que Deus abençoe vocês. Um beijo, gente. Obrigado, tá? Todos nós. Obrigado. Emoção total. Obrigado, Marrom. Obrigado, Bruno. Obrigado. Obrigado, Bruno.